Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo com HP 12C dentro da matemática financeira, aqui no capítulo de juros simples, vamos para a resolução de mais um exercício. Fique bem atentos que esse aqui vai ser com várias retomadas, vários cálculos. Então, bem tranquilo, vamos até o final. Marca um joinha aí depois para o professor, não esquece disso não. Então, quais os juros exatos bancário e comercial obtidos pela aplicação de R$32.500, aplicado em 8 de nove de 98 até 13 de 11 de 99, a uma taxa de 1,5% ao mês. Lembrando que a taxa eu vou ter que pôr ao ano, e aí eu vou ter que calcular esse tempo aqui, quantos dias tem. Então, começamos ligando a calculadora, aperto FCLX para zerar, é a primeira coisa que eu tenho que calcular esse tempo. Então, eu entro, ó, como é que eu entro? O 8 primeiro pode ser só o 8 mesmo, aí eu ponho vírgula, primeiro dia, depois mês e ano junto. Como é 9 eu tenho que fazer? Digitar 09, se eu digitar só 9 não dá. 1998, então lá, primeira data. 8 do 9 de 1998. Então, se os meses for de janeiro até setembro, tem que ser do 01 até o 09, tá? Se você digitar só o 9 dá errado. Aí eu dou Enter, a minha calculadora está programada com duas casas só, não tem problema, mas a memória dela está armazenada. Agora eu digito a outra data. 13,11 de 1999. Beleza. Já está com as duas, não digito Enter não. Aí eu vou digitar agora a segunda função, que é o azul. Eu entro aqui no EX, que na verdade eu estou usando o que está escrito em azul aqui, que é ΔDYS, que é a variação dos dias, tá bom? Então, azul, apertei, 431. Então, 431 dias exatos bancários. O que está pedindo? Os juros exatos bancários e comercial. Perfeito? Beleza, se eu quiser mostrar aqui, apertando a tecla X, troca de lugar com Y, 425 são os dias comerciais, tá bom? Vou voltar no 431, que eu vou achar primeiro os exatos bancários, tá bom? Beleza. Então, já entro ele como um N. Entrei como um N, só apertar a tecla N. Ele estava lá no visor, apertei a tecla N. Agora eu vou ter que calcular a taxa. Está dizendo que é 1,5% ao mês. Aí eu vou digitar 1,5, enter, digito 12, vezes. 1,5% ao mês equivale a 18% ao ano. Juro simples, tá? Aqui é proporcional. Tranquilo? Aperto isso aí como Y, já armazenou como taxa. Agora eu entro com o dinheiro, R$32,500. Aí eu aperto CHS, fica negativo, PV, que é o valor presente, que é o capital. Tudo beleza? Muito bem. Agora já vamos achar os juros bancários. Tranquilo? Aperta FI. R$7,375, tranquilo? Apertando aqui, R7 e X trocando o lugar com Y. R$6,907 e R$8,1 são os juros exatos. Perfeito? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Lá no início eu mostrei que tinha R$431, que eram os dias exatos bancários. E R$425, que eram os dias comerciais. Então eu já achei os juros bancários, os exatos, e agora eu vou para o comercial. Então eu vou entrar agora com R$425, que é o outro número de dias. Aperto N, tá? E mando calcular de novo com a mesma taxa, o mesmo capital. FI. Então vai dar R$6,906 e R$25. Então aí calculamos os três juros. O juro bancário deu R$7,375. O juro exato deu R$6,907,81. E o juro comercial deu R$6,906 e R$25. Perfeito? Então tá aí mais um exercício feitinho para vocês aí. Dá um curtir para o professor. Vamos para o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí